Fala galerinha do canal Bonsai Canindé Aqui é Arnaldo Santos Com um videozinho pra vocês Esse video aqui eu já estava devendo há um tempo Falando sobre Algumas plantas que vieram lá Do viveiro do Luiz Galvão As buganvilles Já me cobraram o video atualizando as plantas Então eu achei que Esse video aqui vai ser bem pertinente Pra matar É abordar dois assuntos Um é como está a planta As plantas que vieram Vocês estão vendo essa cascata E esse moiog Já foi feito algumas podas nele Direcionamento de galho E o video de hoje É focado nessa cascata Que é pra gente falar um pouco Sobre direcionamento de energia Na planta Então Agora por partes A planta O estilo da planta É o estilo cascata Então Você pode ver que A planta tem Várias brotações Aqui por cima E é da planta Da natureza Da planta Mandar Seiva pro ápice Sempre pra cima Por mais que o galho Nasça Embaixo Ele tende a ir pra cima Então Ele só fica com esse galho Embaixo aqui Porque a gente passa arando Entendeu? Então o que é que Se há de fazer O que é que se pode fazer Pra resolver essa questão Não tem segredo Gente É poda Ó Só pra vocês terem uma ideia Aqui Da onde é que esse galho Tá nascendo aqui E pra onde é que ele tá indo O galho tá nascendo Bem aqui embaixo Aqui dentro da curva Olha pra onde é que o galho Tá indo Passou de toda a planta Ó Então A gente não pode Permitir isso Além de tá nascendo dentro Não faz parte do projeto A gente Retira Olha o tamanho do galho E assim A gente vai fazendo Com todos os outros Que a gente não quer É pra direcionar A força Pra onde a gente quer Que é pra cá Pra ponta né Você vê que a planta toda Tem galhos Grandes né E aqui na ponta não Só essa brotaçãozinha Pequena Por quê? Porque a seiva toda Tá indo pra cima né Então a gente vai eliminando Esses galhos aqui Que não fazem parte do projeto Que é pra direcionar A energia da planta Pra onde a gente quer De fato Muito brotadinho Aqui depois eu vou dar Uma melhorada Com o alicate A gente vai podando Tudo que não tem A ver Com o projeto É bem simples Pessoal Não tem segredo não Isso aqui é É quase uma matemática Se você quer um resultado Embaixo Então você tem que podar Em cima Não tem muito segredo não Então é isso Era um vídeo Só pra mostrar Como eu falei Deu pra abordar Dois assuntos Pertinentes Que era Que era Como é que estavam Essas plantas né Que vieram lá Do Luiz Galvão E sobre essa questão Aqui da Da poda Aqui da Do direcionamento Da força né Pra planta Então Basicamente isso Já tá podada Falta fazer Uma limpeza Mais criteriosa né E agora A energia A única Que não foi podada Foi aqui É onde eu quero Que cresça né Onde eu quero Que desenvolva Então A partir de agora A planta vai Vai mandar As forças Pra cá E não Pra cima Como tava sendo Aí quando ela Começar de novo A emitir pra cima Eu vou lá E taca a tesoura De novo Até eu formar Os patamares Aqui Direitinho né Eu tenho que fazer Essa manutenção Podar sempre Vou mostrar aqui Como é que tá As outras plantas Tá essa aqui Uma planta muito boa Que não é mais minha É do amigo Do Gerardo Tem essa pequena Aqui Plantinha muito bacana Movimento muito bom Foi feito Uma poda Nela também Então Cicatrizes aqui Já seladas Essa aqui Já foi feito Algumas podas Nela Direcionamento De energia Também Uma planta bem Parruda Plata boa Tem esse Arassapiroca Também É um literate Foi feito Uma armação Aqui em cima Tem que fazer Uma poda também De direcionamento Isso aqui Tudo vai sair Isso aqui Não interessa Projeto é só Aqui em cima Fazer uma inclinação Zinha nele E tem Esse literate Aqui Esse literate De piteco Doce Que foi uma planta Que foi Feita a partir De semente Luiz Galvão Que fez ela De semente Já tem aproximadamente 22 anos Foi feito Uma estilização Nela Com inclinação Quando for plantada Novamente Tem que ser Plantada Em outro ângulo E Esse palmulato Aqui Também é um literate Falta ser Trabalhado Uma plantinha Muito bacana Mas eu não Mexi nele Não E é isso Pessoal Vamos ficando Por aqui Quem gostou Dá um joinha Ajuda aí Compartilha Se inscreve E tamo junto Valeu Até o próximo vídeo